Música Pela segunda vez no Enam, a Hayex traz uma tecnologia importada em LED Flex, som automotivo e muita novidade nesse encontro. O que você destacaria? Gostaríamos de primeiro destacar a grande evolução do ano passado para esse ano, que ano passado participamos do evento. E fizemos diversos contatos com clientes do Brasil inteiro, e esses clientes continuam fiéis à nossa empresa. E esse ano os resultados têm sido ainda melhores. Então, abrangendo o posicionamento em produtos, a gente está abrangendo o nosso leque e também atraindo mais clientes para a nossa marca. Quais são os destaques do estande? O nosso destaque hoje é o LED Flex, que é um produto que é o carro-chefe hoje da nossa empresa. E também a gente trabalha com produtos de iluminação e produtos de segurança, como câmera de ré, sensor de estacionamento, retrovisor com câmera. O que esse LED Flex tem em relação ao mercado de diferentes? O diferencial do LED Flex, além de ser um produto à prova da água, ele também é um produto que tem uma malha flexível, com dissipador de calor. É um produto que a porcentagem de queima dele é mínima, e é um produto com durabilidade maior, e o foco dele é maior. Porque hoje, com o mercado que nós temos, com as grandes variações de LED, então, nós temos LEDs que ficam muito na cara de quem está vindo, atrapalham um pouco a iluminação de outros motoristas. E o nosso LED Flex, por manter um foco centrado na pista, então, acho que é um diferencial dele e o tempo de durabilidade. Bons negócios para vocês, e a gente continua acompanhando esse encontro. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto